E aí pessoal, beleza? Trazendo o vídeo pra vocês aí, show de bola aí né galera? Oitavas de finais da Copa do Brasil e tá muito maneiro, cara. Então bora ver lá, cara, pra gente ter ideia aí, né, dessa tabela aí. Como é que tá os jogos, né, quem ganhou e quem perdeu, né, pra próximo, segundo jogo agora, né, no caso. Então vamos lá galera, vamos começar aqui sobre Flamengo e Palmeiras, cara. Então, o Flamengo já deu uma, duas chicotadas aqui no Palmeiras aqui, de 2 a 0 em cima do Palmeiras aí, cara. O Palmeiras jogou muito recuado, foi muito criticado aí, né. Galera, caiu em cima do Abel aí, porque o time não tava jogando nada, galera. E aí o Flamengo, cara, jogou muito esse jogo aí, né. Então foi no Maracanã. E o próximo jogo agora, galera, vai ser lá no Arena Spark lá, né. Também vai ser outro jogão lá também, aí eu vou falar o dia aqui pra vocês aqui, pra vocês ficarem cientes de tudo, galera. Então vamos lá. O Palmeiras e o Flamengo vai jogar na quarta-feira, dia 7 do 8, 2024 aí. Tá, vai ser na quarta-feira agora aí, pessoal. Esse é um jogão aí, cara. Deixa aí, não, cara. Bota aí embaixo aí, quem vai ganhar, cara? Flamengo ou Palmeiras? Bota aí embaixo aí, vamos ver se você é bom de palpite aí, pessoal. Agora o próximo jogo aí, cara. Próximo jogo aí vai ser na terça-feira aí. É 6 do 8, 2024 aí, né. Pra vocês terem ideia aí. Vai ser as 9h45 da noite aí, esse jogo aí, que vai ser Vasco e Atlético Uniense aí. Esse jogo, cara, ficou empatado, né. Foi o Vasco tomou sufoco aí, o Atlético Uniense, ele correndo atrás ali. Foi um jogo até legal, ele bem bacana ali, né. Meio trocado, né. E agora o Vasco, agora, vai jogar na casa dele agora, né. Que é no São Januário aí também. Vai ser outro jogão aí, pessoal. Você que é Vasco e Caída aí, né. E você que é Atlético Uniense aí. Bota aqui e vai ganhar aí, pessoal. Esse jogo aí, pessoal. Bem difícil esse jogo aí. Vai ser legal esse jogo aí. Agora, o próximo jogo, galera, vai ser numa quarta-feira, dia 7 do 8, 2024 aí, 7 da noite, pessoal. Red Bull Bragantino aí e Atlético Paranaense aí, cara. Então, quem ganhou esse jogo no início aí, foi o Atlético Paranaense de 2x0 e 5 do Bragantino aí. Agora, o Bragantino vai jogar na sua casa aí. Pode reverter esse jogo aí, cara. Que eu acho que é um pouquinho meio que difícil, né. Mas, o jogo é jogo, né, galera. Então, bora ver lá o próximo jogo lá, pessoal. O próximo jogo vai ser na quinta-feira, dia 8 do 8, 2024, às 8 horas da noite aí, galera. Que vai ser Goiás e São Paulo, cara. O São Paulo, cara, ganhou de 2x0, né, na última rodada que teve. Então, cara, eu acredito eu que vai dar São Paulo de novo aí. Pra mim, ele tá garantido, São Paulo, em cima do Goiás aí. Tá bem tranquilo, São Paulo, né. Então, bora ver lá agora o outro, próximo jogo agora. Vai ser numa quarta-feira, dia 7 do 8, 2024, às 7 horas da noite aí também, cara. Atlético Mineiro e CRB, galera. Então, esse jogo deu empate, né, no último jogo que teve, né. Que foi na outra quarta, dia 31 agora. E esse jogo agora vai ser dia 7 aí. Cara, vai ser bem difícil. Eu acho que vai ser um jogo bem trucado aí, cara. Mas eu acredito que o Atlético Mineiro ganha, cara. Acredito eu, pessoal, que ele ganha. Mas eu acredito no Atlético Mineiro. Acho que ganha, tá. O próximo jogo aí, galera. O próximo jogo vai ser outro jogão aí também. Vai ser Bahia e Botafogo, cara. Vai ser um jogão show de bola. Vai ser na quarta, dia 7 do 8, 2024, às 7 horas da noite também. Vai ser um jogaça aí também muito bom aí, pessoal. Então, o Bahia vai jogar na casa dele, né. Porque jogou com o Botafogo lá e empatou esse jogo. Então, cara, vai ser bem difícil ali esse jogo aí. Acredito eu que eu fico em cima do muro ali pelo fato ali do Bahia estar jogando em casa ainda. Nem demonstrando um bom futebol. Sendo que o Botafogo também é líder também, né. No Brasileirão, cara. Acredito eu que vai ser meio palho duro ali, cara. Não sei te dizer que eu votaria aí. Mas como o Bahia está jogando em casa, acho que o Bahia ganha. A gente só não tem muita certeza, pessoal. Deixei no link aí. O que vocês acham que ganha aí? Bahia ou Botafogo, pessoal? Bora lá. Próximo jogo agora, cara. Grêmio e... Caraca. Grêmio e Corinthians, cara. Vai ser quarta-feira, dia 7. Agora, no caso, vai ser quarta-feira, dia 7, do 8, 2024. Às 9h30 aí, pessoal. É, cara. Vai ser bem difícil aí saber quem vai ganhar aí, né. Acredito eu, cara. Pô, tá bem difícil. Agora, o Grêmio, cara. Ele tá com uma leve vantagem que ele vai jogar em casa agora, né. Então, eu vou chutar no Grêmio aí, pessoal. Bom, acredito eu, né. Então, bora ver o próximo jogo lá, pessoal. O próximo jogo lá. Cara, eu não sei o que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense entregou a paçoca pro Juventude lá, né. E agora vai ter que jogar na Maracanã pra poder ganhar. Então, foi 3x2 aí em cima do Fluminense e o Juventude aí, pessoal. Eu acho, cara, que pode até empatar esse jogo aí pros pênaltis aí. Né, que o Juventude também não é bobo e não, cara. Né, não tem um time tão grande assim igual o Fluminense. Mas também não é um time tão bobo assim não, galera. Então, vai ser um jogão aí também. Vai ser às 9h30 da noite aí na quarta-feira também. Cara, quarta-feira tem muito jogo, pessoal. Muito jogo mesmo. Então, galera, esses são os jogos, galera. Então, não deixa de se inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo aí, compartilha, galera. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Ó, tem Libertadores agora, sem ser essa quarta, na outra quarta aí. Pra vocês terem ideia, cara, tem muito jogo legal, galera. Então, não deixa de se inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo aí, compartilha, galera. Fui. Forte abraço aí. Tchau. 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 Tchau.